Fala galera do canal aqui, fala aqui com a Alexa Gain trazendo mais o vídeo e vídeo de hoje trazendo aqui esse jogo que é chamado aqui Super Mario 4 jogadores mano é uma coisa que é muito bom mano e sobre o jogador né atores aí né nesses dias aí né que eu não consegui gravar porque eu tô ainda gripado né galera vocês estão vendo aí né eu tô sendo aí né galera e a pessoa que que eles criaram né a caixa de que ele criou né né é 2.0.3 mano mano com essa atualização aqui uma coisa que eu não tava nem percebido agora que eu percebi mano que os boot estão com resolver os bugs dos boot galera deixa é tipo assim os bugs fixe né quer dizer resolver os bugs dos boot né quando ele pegava no peru yupp né quando é aquele que meu o play é p3 né sei lá o jogador 3 o jogador 4 eu queria pegar pro eu não pegar pro eu para ele ficar pequena ainda né ou quando eu ou quando ele você pega tipo aquele ou jogar bola de fogo dele e não morria né agora ele resolveu esse bug mano aqui vocês verem né e sempre agora configurações né para ativar boot são ativados automaticamente a melhor galera tá ativado mexe nada aqui galera e aqui do jogo para configurações e você tá a mesma coisa né galera tá como vocês estão vendo aí e também tem essa paradinha aqui ó que é então serve né para depois você criar um céu customizado eu acho que não o modo online ainda não está funcionando ainda porque né é o modo online não tá funcionando ainda é momento né porque né eu acho que ele é em breve vai lançar um modo online não vou mostrar aqui porque você net né galera tá legal e também as funções aqui bem as coisas né na configurações mas quando você for aqui no modo batalha entre o modo batalha para ver como perguntar lá que foi os boot está provavelmente resolvido então os boot e bugs fichas né quer dizer bug fechados né galera quer dizer resolvido bota aqui ó se você botar dois jogadores galera né outros boot quando eu pego pro eu que não vai né galera eu percebi né se eu botar esses dois jogadores né só eu e o vídeo vai pegar um negócio daí outros jogadores não vão conseguir bater uns blocos nem pegar por eu que nem ia ficar meio bugado se você for lá de quatro pessoas e você bota em quatro pessoas quatro boot é galera quer dizer né eu não sei e eu nem conheço você em três gols negligenci que botar quatro monte negra não é pouco você folgar né os gols tiverem bugados uma linha e aqui nessa parte de que você pode mudar é o qual modo vai ser a opção de batalha né vou botar aqui como opção mesmo vou botar abaixo da terra vou botar aqui como exemplo né galera os boot estão lá baixo né vou pegar um exemplo né galera vou botar aqui ó lá galera tava no boot quatro ali mano o boot quatro mandei tá comprei o que né como como agora tá comprei o pedra como a gente não tinha público por e o penêncio ali e percebi disso mano quando ele pegar por mim o chico foi ver ele tá pegando por iupe mano é resolver e agora o caso de resolver os bug né galera de desses dos boot né galera tal quando eles pegarem também estrelas também fica um pouco bugado né tipo isso né eu acho que é né às vezes né olá o boot o boot três está com o pai o povo galera lá não é botinha está comprei o pé agora né galera tá né tá tudo funcionando né o modo batalha ó vocês vêem aqui o cristão pegando um freio público galera lá ó aí tava ele ele bate no bloco olá eu posso passar ele pegou você viu galera agora eu pensei agora vou botar aqui de botar de dois né na verdade né bug né galera porque você escolheu só para de dois mesmo galera né bug mesmo eu acho que nesse lá botar aqui os dois jogadores ó quando ele for pegar o pro iupe galera ele não pega tá vendo ó tá ganhando porque não lendo porque você botou só dois jogadores que nem se for jogar passou é né o máximo tomar todo o máximo de jogadores no modo batalha né eles vão vai poder ele é permitir que pega o negócio ele fica tão bugado assim ó só eu não pode pegar né 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 galera é é isso que eu podia mostrar bem não sei que lá né eu acho que resolver um os bugs do os bugs do do boot né sei que lá deixa eu ver aqui no modo né criação de níveis né até tem meu projeto aqui mano eu vou é amante meu projeto aqui aqui o peregrano que eu volto né galera eu voltei aqui né porque tava fazendo negócio nada solvando minhas coisas né legal e tal né você vê que tá tudo normal amigas eu voltei meu mapa que tava criando aqui né que merda velho é isso tão burro velho não apertei é isso né que burra é aqui tá tudo normal aqui galera eu me deparei com esse negócio aqui ó galera nesse negócio aqui sei lá quando você quer mesmo a esse negócio aqui pode exportar um nível né galera é tipo que você tá em uma fase né é claro você pode utilizar esse esse item é né tipo que ela aquele castelo disso para 64 é aquele que ele que mesmo aquela sala nem que o caso se demonstrou aí na verdade ninguém viu aí né na verdade eu vi né galera tá no tudo aí né fez um e botou um spoiler aí né tal que mudou mapa dele 64 mas acho que não foi de tudo né o disco de comida tal que ele tinha botado isso aqui vale para transportar você botar algum nível né sei lá né galera aí você pode né transportar para esse nível né legal muito da hora outra ou seja que também ó ainda mais tem que ser de sala vulgar esses negócios aqui ó acho que outra sala negra só que é diferente né deixa eu ver que tem a parte de proiu né galera tem essas partes aqui ó que não sou da né 2.0.2 né galera tá com vocês não vir aí né sei lá nem também outras coisas também aí né galera tá né é tá tudo normal aqui né galera como sempre né também tem um nomezinho ali que tá cuidada né tem uns blocos aqui tá tudo normal aqui né galera tá o sol só que é pequenas de atualização negra é pá é pá que ele resolveu os bug dos bug dos bugs dos bugs negra é toda a mesma coisa aqui né como como antes né galera tá né agora e percebi também criador de mapa né também de vida ou ver que criador de mapas é que eu tô vendo o vídeo aqui ó tá tudo normal né ele é tal né a convenha essa parte aqui tá tudo é tá tudo normalzinho aqui na diretão como sempre né mas quando a gente foi aquilo aí trocação mano esse negócio aqui ó eu não sei que sei pra isso é galera eu vi no youtube sobre isso aqui né você quando você começar eu acho que você começar você vai começar de um level eu gosto que eu acho que eu entendi eu acho que que deve ser isso negra tal né vou deixar aqui na descrição né o que meu canal de carlos nesse clave nem nem me ensinou para bom ele que me ensinou também tá mostrando que depois de botar esse tipo quando você começar no mar porque ele sabe porque negócio é que eu não vou mostrar tipo disso né só para dar uma idéia para vocês né galera é tá tudo normal aqui né ele tá né sobre atualização né aquele negócio também que acho que vocês nunca viu nesse clave é o vídeo de hoje mostra atualização né que mudou aí legal é tal né você quer as coisas aí na era tal eu acho que ele mudaram também o bug da livre a comunidade não sei né vocês vêem o resto ainda é e falou até o próximo vídeo e foi ele foi por aqui legal é meus eu ó eu ó e